Fala galera, WP Dicas na área, vou trazer para vocês aqui um vídeo tutorial ensinando como fazer gol de falta ou até mesmo tentando. Lembrando galera, primeiramente que vou ensinar para vocês aí, bater aqui na cara do gol até uns 24 metros, beleza? E eu vi muitos vídeos aí no YouTube ensinando bater falta, porém com o batedor direito, muitos vídeos aí ensinando bater com o batedor direito na cara do gol, porém eu mesmo não sei se tem, não consegui achar batendo com o batedor esquerdo, que o procedimento aqui é a mesma coisa. Então galera, vamos lá, aqui vocês estão vendo, são seis jogadores na barreira, eu estou na frente do gol, então o que eu vou fazer? Vou mirar aqui nesse jogador que está o nome, que eu nem sei, acho que é o Wig, nem sei traduzir esse nome ali, estou aqui na frente dele, vou chutar até na metade da barrinha, só acompanhar o campo de baixo ali, até na metade do campo, chutei, puxei para o lado direito, a alavanca, que eu busco na alavanca, puxo a alavanca para o lado direito, se você jogar na setinha, puxa a setinha para a direita. Chutei e antes do jogador chegar na bola, eu aperto o quadrado de novo, vamos lá? Chutei, puxei a alavanca e quadrado, olha só, agora o goleiro defendeu, porque eu não puxei muito para o canto, mas o procedimento é o mesmo, vou mirar aqui no meio, chutei, puxei para o canto e quadrado de novo. Ele pegou de novo, goleirinho filha da mãe, vamos lá de novo, deixa eu mirar nesse mais para cá aqui, chutei, puxei para o canto e quadrado, viram só? É só ir treinando galera, essa técnica aqui é muito fácil, vou mirar no jogador ali, chutei, puxei para o lado e quadrado de novo, agora ele defendeu. Vamos puxar um pouquinho mais para baixo aqui, vamos ver se vai dar certo, a gente mira ali, galera, sempre no jogador que está aqui no meio, vai depender muito da curva do seu jogador, chutei, puxei para o lado e quadrado de novo, foi muito forte. Aqui aquele mesmo esquema, a gente mira entre o segundo e o terceiro jogador da barreira de lá daqui para cá e chuta, chutei, puxei para o lado esquerdo e quadrado de novo. Quase que a bola entrou, lembrando que a gente nem sempre vamos acertar galera, então quadrado, puxei para o lado esquerdo e quadrado de novo. Ele vai dar tipo uns três dedos, tipo não, ele dá uns três dedos, quando você aperta quadrado, escolhe a curva e depois aperta quadrado de novo, ele dá um chute de três dedos, ó, quadrado, viram só? Dá um chute de três dedos e vai um chute mais forte. Aí aqui agora, nesse lado de cá, é aquele mesmo esquema galera, como eu falei para vocês no YouTube aí, eu pesquisei vários vídeos aí de jogadores batendo falta, porém, nesse lado de cá, tanto nesse lado como naquele, só ensinava os jogadores com o pé certo, ou seja, aqui ensinava com o pé canhoto e não com o pé direito. Então aqui que é o mesmo procedimento galera, a gente sempre mira os três jogadores aqui, como aqui tem seis jogadores, a gente sempre mira entre esses quatro ali do começo, ó, vamos aqui, ó, dependendo do ângulo da sua área. Aqui, se eu chutar aqui, provavelmente o goleiro vai pegar, então vou tentar chutar aqui, botar a curva, ó, quadrado, botei a curva aí, quadrado de novo, ó, quase que a bola entrou na gaveta, ia ser um golaço, rapaz, que o chute foi um pouco forte, aquele mesmo procedimento, ó, quadrado, puxei para o lado e quadrado de novo, agora é gol. É, acertei, caixão em vela preta, é, golaço. Então, de novo, ó, mirei o terceiro aqui, ó, chutei, puxei para o lado e quadrado, é, bateu na barreira. Vamos mudar agora o batedor, vou botar aqui o Beio, cadê o Beio? Deixa eu mudar aqui rapidinho para vocês, vocês viram que o Cristiano Ronaldo ali, ó, não está nem 80, está 77, só a falta de perto. Aqui o Beio é 83. Vamos aqui, ó, que mesmo esquema do Ronaldo, como aqui está o lado canhoto, a gente vai botar o segundo jogador ali, ó, puxei para a direita e quadrado, ó, a bola bateu na barreira porque eu mirei errado. Vamos lá de novo, ó, e só lembrando, galera, que eu não sou expert de falta não, beleza? Aqui é só para ensinar para vocês e para ter uma noção de finalização, ó, chutei, depois quadrado de novo, bateu na barreira de novo. Vamos tentar mais uma vez com o Beio. Vamos lá, brasileiro nunca desiste. Tentar aí que é a última vez, se eu consegui fazer bem, se eu não consegui também. Vamos lá, ó, chutei, puxei para o lado direito e quadrado, viram só? Fiz um gol, vou tentar mais uma aí para mostrar para vocês para finalizar o vídeo. Vou botar o Beio aqui. Olha só, botei no segundo ali, galera, lembrando que vai depender das circunstâncias, do ângulo aí, de como vai estar você de frente para o gol. Lembrando que esse assinamento do vídeo aqui, ó, quadrado, lembrando que o assinamento do vídeo aqui é só batendo de frente para o gol, beleza? Quem gostou do vídeo aí, galera, deixa seu like e compartilha para geral. Mesmo você que não é inscrito e gostou do vídeo, compartilha aí para dar aquela moral, deixa seu like, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau e fui! Tchau, tchau!